Amigos da TV Web Guarani, novamente, manhã de segunda-feira, graças ao nosso bom Deus, nós estamos aqui na Guarda Municipal de Pacajuz, aqui ao meu lado, o comandante Jardel Anderson, ele que traz pra gente as ocorrências do último final de semana. Jardel, bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos da TV Web Guarani. Chico Neto, graças a Deus, né, é muito bom toda segunda-feira a gente ter um plantão tranquilo, né, repassar aqui pra sociedade um plantão tranquilo. Nosso objetivo aqui das Forças de Segurança é esse, é reduzir os índices de criminalidade, né, que se a gente disser que vai acabar, a gente tá aqui vendendo um sonho, né, mas a gente tá tentando reduzir, né. Nós tivemos uma prisão, Chico Neto, de um elemento que pediu a moto de um cidadão emprestado, o cidadão emprestou e ele sumiu na moto e não devolveu. E ele se encontrava ali na cavalaria, nas proximidades ali da CE, até numa casa abandonada ali pra quem, na segunda entrada da cavalaria. E os meninos acharam a atitude suspeita, abordaram ele sem documento, conduzindo a delegacia. Quando chegou lá foi constatado que tinha um BO do proprietário da moto, relatando que tinha emprestado o veículo e o cidadão tinha desaparecido com o seu veículo, né. Foi feito um procedimento lá por apropriação em débito e a moto foi devolvida pro seu proprietário. Tivemos duas motos recuperadas, foram 26 abordagens, 3 assaltos, né, 3 som alto, 6 apoio aos demais órgãos de segurança, que a gente realizou blitz em conjunto no final de semana, no sábado e no domingo, com a polícia militar, com a polícia civil, ou com a polícia militar, a autarquia municipal de trânsito e a guarda municipal, certo? Onde foram apreendidos vários veículos. Tivemos uma desinteligência, um arrombamento e uma lesão à faca, certo, Chico Neto? E a guarda municipal também se fez presente no município de Paracuru, na sexta, sábado e domingo, onde a gente ministrou um curso lá de técnicas de abordagem, algemação, condução de detidos, como também defesa pessoal e uso do bastão tonfa, né, ajudando também a guarda de Paracuru, que lá também passou por uma transição, onde o prefeito lá foi cassado e o vice-prefeito assumiu e tem o intuito de ajudar essa guarda. E a gente vai lá e mostra como realmente deve ser uma guarda municipal, que se ele investir, realmente a guarda vai poder trazer mais segurança lá para o município. Olha, essa ocorrência da moto, a gente chama, alerta até as autoridades do município, porque lá é um colégio, vizinho é uma casa completamente abandonada e é um lugar muito propício, assim, para a questão de deixar alguns veículos, motos, né, alguns objetos. Essa casa está lá há muito tempo, né, Jardel? E pode até alertar as autoridades para que se tome alguma providência, né? É, com certeza, era um colégio da prefeitura vizinha, acho que o colégio foi demolido, mas só que a casa lá, ela continua abandonada. Geralmente, quando a gente vai fazer ronda no interior, a gente sempre visita esses locais, que são locais que são usados para fazer o chamado esfriamento, né? O cara rouba a moto e deixa lá, ele deixa a moto lá, enquanto passa um tempo, para ver se a moto não tem rastreador, se o dono não aparece, se a polícia não aparece, né? E esse cidadão se encontrava lá sentado com a moto do lado, em atitude suspeita, a guarda abordou, e ao verificar, realmente, verificou que a moto não era dele, a gente conduziu para a DP, onde foi feito o procedimento. Jardel, esse trabalho que a guarda vem realizando, a questão de se colocar os conhecimentos para outras guardas, é muito importante. Com certeza, Chico Neto, né? Isso aí é uma ideia da gente, minha, do Ezequias, já de muito tempo, e vem ganhando notoriedade agora. A gente tem uma didática de ensino muito boa, com profissionais bem capacitados, para repassar mesmo o conhecimento. Nosso objetivo é guarda formar a guarda, é guarda repassar o conhecimento para a guarda, porque aqui a gente não esconde conhecimento, a gente vai lá e repassa, e mostra também para o prefeito, realmente, os caminhos das pedras, para fazer a compra dos equipamentos, para melhorar a sua guarda. A gente já vem atuando aí, já atuamos em vários municípios, e já temos vários municípios aí até dezembro, que a gente vai estar presente. Qualquer coisa, estamos à disposição, é só me procurar. E a gente faz um preço camarada, que é justamente o que a gente sabe da realidade, da dificuldade que é para os guardas conseguirem se capacitar. E para mim, a capacitação é fundamental para que você possa saber o papel, o verdadeiro papel das guardas municipais, e poder servir bem a população do município, onde você trabalha. Não chega a ser um pagamento, é uma ajuda de custo. Com certeza, a gente cobra mais a ajuda de custo para a gente ir até o município. O nosso objetivo é sempre estar ajudando, através do nosso centro de formação, nosso objetivo é estar em todas as guardas, repassando um pouco do conhecimento. Agora nós estamos com mais cursos, a gente tem básico de pistola, tem básico de revólver, tem calibre 12, tem algemação, condução, tem o curso de formação, dentro da matriz curricular da Senasco, que é 316 horas, sem armamento e tiro. Quer dizer, nós estamos vendo aqui a questão do nosso estande, já para a gente baratear, para trazer o guarda para cá, para ele ser treinado aqui. Quer dizer, o objetivo é se capacitar, porque a gente sabe que tem que estar, tem que estar treinando, tem que estar se capacitando, é importantíssimo. É importante também se frisar, todo um trabalho desse que está sendo realizado, não envolve só a cidade de Pacaju, isso envolve várias cidades do interior do estado do Ceará. Olha, aqui no nosso município especificamente, os agentes de segurança, no caso, seja ele polícia civil, guarda municipal, polícia militar, grupamento raio, são um conjunto de fatores que está trazendo essa sensação de segurança, né Jardel? Com certeza, é um trabalho em conjunto que está diminuindo, né, trabalhando preventivamente, trabalhando em conjunto, você notou que sexta, que no sábado e no domingo, nós fizemos uma blitz em conjunto, onde foram apreendidas várias motos, foram realizadas várias abordagens, isso aí é o trabalho preventivo para tentar inibir, coibir a criminalidade dentro do município. Queria de antemão já convidar a população Pacajuense para assistir o desfile 7 de setembro, onde lá a gente vai demonstrar um pouco dos nossos grupamentos, um pouco da nossa guarda municipal, também da nossa polícia militar, é onde vai ser realizado o desfile aí, tenho certeza que vai ser um desfile que vai ficar na história aí, Chico Neto. É o que nós estamos sendo, Jardel, telefone da guarda. 9-9-2-1-0-2-8-6-1-5-3, para qualquer operadora menos claro, que você liga para o 3-3-4-8-1-7-10. Aí a participação do comandante Jardel Anderson, comandante da guarda municipal de Pacajuense, trazendo o plantão do último final de semana. Eu volto com você, meu caro Alex Montenegro.